Coisa pra gente saber O que falar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar A quem querer Sabe, gente É tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nome feito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar A casa do sofrer E quando escutamos Sabe, gente, é tanta coisa Que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nome feito Já desfeito em lágrimas Mas que eu luto pra esconder Sabe, gente, é tanta coisa Assim como eu preciso aprender Eu preciso aprender a ser só É, gente, é tanta coisa É, gente, é tanta coisa